Olá, hoje vamos continuar a nossa discussão sobre controles na administração pública. E hoje temos então um convidado muito especial, que é o meu colega, pró-reitor de recursos humanos, Robson Ferraz, que vai contar para nós um pouquinho da prática da gestão de pessoas na instituição pública, nesse caso aqui na universidade, na Unicentro, e nos contar quais são os controles a que estamos subordinados, tanto os controles internos como externos. Então, vamos bater um papo, vamos aproveitar ao máximo essa experiência do Robson que ele traz da pró-reitoria. Robson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tenho certeza que você vai contribuir muito para a nossa disciplina. Olá, professora Eliane, olá a todos que nos acompanham. Quero agradecer pelo espaço, falar sobre recursos humanos sempre é muito bom, algo tão importante em todas as organizações, no setor público não é diferente, falar sobre esse assunto sempre é um prazer. Muito bem. O Robson já esteve conosco na disciplina de gestão de pessoas, acompanhando a professora Sandra, falando aí do dia-a-dia da gestão de pessoas, mas hoje o nosso enfoque é trabalhar o controle na administração pública e a gestão de pessoas também passa por esse controle, né, Robson? Então, eu queria entender um pouquinho da importância do controle na área da gestão de pessoas nos órgãos públicos. Existem muitos controles, a gente segue, é subordinado a algum controle. Como é que acontece na gestão de pessoas? Temos sim, temos muitas formas de controle, internos e externos, e falar sobre a importância do controle, na verdade é assim, acho que o que a gente tem que ter em mente é que o controle é importante para qualquer situação. Não só na área pública, não só na questão organizacional. A começar pela nossa casa, a gente precisa ter um bom controle das finanças, né, se não, quer dizer, se eu não controlo as minhas despesas em relação ao meu orçamento, a coisa não vai muito bem, há algum desequilíbrio. Essa lógica tão simples e tão, do nosso dia-a-dia, né, familiar inclusive, se replica nas organizações e no setor público não é diferente. Assim como uma empresa, por exemplo, precisa, né, controlar os seus procedimentos, seus estoques, essa coisa toda que a gente conhece, no setor público não é diferente, a gente precisa ter controles. Até inicialmente também falar que, acho que avançamos bastante nessa questão dos bons controles, das boas práticas de controle dentro da gestão pública, né, se a gente olhar para um tempo atrás aí, acho que a importância do controle não estava tão em evidência dentro dos órgãos públicos. Claro que o comentário é um pouco geral e também não quero deixar de frisar que sempre tivemos boas instituições, bons gestores em todos os momentos, mas o fato é que é com a lei de responsabilidade fiscal, em 2000, uma série de regramentos legais que vieram sendo impostos pela lei, né, que essas práticas vieram ganhando uma maior visibilidade, a importância das práticas de controle. Qual a importância delas para o órgão público, para a gestão de pessoas, para o órgão público de modo geral? Veja, falar sobre controle é falar também sobre legalidade, é falar sobre desenvolver todos os procedimentos dentro da área de recursos humanos, gestão de pessoas, questão de pagamentos, questão de contratação, enfim, todas essas rotinas da área de gestão de pessoas, né, elas precisam ser desenvolvidas em conformidade com as bases legais, em conformidade com as normativas internas, e isso também é falar sobre controle. Então, eu resumiria a importância do controle para a gestão pública, mais especificamente para a gestão de pessoas, eu resumiria em três palavras, a legalidade, a padronização dos procedimentos, isso decorre também de bons controles, os procedimentos precisam estar padronizados, e a própria transparência, ela também, quer dizer, quanto melhores os controles, quanto maior a legalidade, precisamos estar dentro da legalidade, a transparência, ela vem junto, ela se soma. Essas questões bastante discutidas atualmente, bastante importantes, elas são uma consequência de um bom controle, e eu resumiria a importância desses mecanismos a partir desses três elementos apontados. Certeza, porque nós estamos gerindo um bem que é público. Que é de todos. Que é de todos, né? Então, eu preciso utilizar esses controles da melhor forma, para que o serviço seja cada vez mais eficiente, de qualidade, enfim. Exatamente. Que atenda a necessidade. Exato, falar de bons controles é falar de um bom resultado final. Qual é o resultado final? É o serviço público, é o serviço que prestamos à sociedade. Então, não há como desassociar o controle da gestão pública de forma alguma. Ele, na verdade, o controle, algumas pessoas entendem o controle como um engessamento, e, na verdade, ele não tem essa característica. A finalidade dele não é essa. A finalidade é se atentar para tudo que deve ocorrer, da forma correta, né? Então, ele não é, de forma alguma, um engessamento. São medidas de prevenção, muitas vezes, até para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Exatamente. Falar dos engessamentos, né? Isso remete à questão, muitas vezes, da burocracia. Então, o que é preciso entender sobre burocracia? A gente não tem como pensar o órgão público sem alguma burocracia. E, obviamente, nós não podemos ter a burocracia em excesso, né? Então, é um assunto muito bem pautado. Quer dizer, eu não posso olhar a questão do controle simplesmente como algo burocrático. Claro que existe uma relação, né? Quer dizer, se o controle, ele decorre de cumprir procedimentos, de cumprir a legalidade, de se preocupar com a transparência, e tudo isso é regrado pela lei, né? Obviamente, tem alguma relação do controle com a burocracia. Mas a gente tem que ir para além disso. A gente tem que pensar o controle, sim, como algo necessário para boa qualidade, serviço público, para ter informações transparentes, falamos da transparência, né? Ou seja, vai muito além, simplesmente, do burocrático. É pensar na responsabilidade de cada um de nós, enquanto servidores ou gestores públicos. E me conta, assim, para a gente entender a relação entre as práticas de controle interno e o controle externo na gestão de pessoas. Como é que a gente pode entender essa relação desse controle interno e também existe um controle externo, né? Exato. Na gestão. As duas práticas estão totalmente relacionadas. Não há como se pensar de forma separada, né? E vou explicar o porquê penso dessa maneira. Bom, primeiramente, dizer o seguinte, que a preocupação da instituição pública ou dos gestores públicos, eu diria, que não deve estar focada com o controle externo. Até vou além. Eu acho que se a preocupação do gestor, né? Ou da instituição é o controle externo, eu diria que algo está equivocado. Eu também concordo com você. Algo está errado. Algo precisa ser ajustado. Onde eu quero chegar? Veja, o controle externo ou o préstimo de informações aos órgãos de fiscalização, ele tem que ser apenas mais uma rotina, né? Tem que ser uma consequência, e aí vem o que precede. Uma consequência da boa gestão, e aí eu começo a falar do controle interno. Então, a preocupação tem que estar no dia a dia, em controlar aquilo que se faz diariamente dentro do órgão público, em todas as áreas, mas aqui falando da gestão de pessoas, a contratação, enfim, as promoções, as ascensões, tudo aquilo que a carreira prevê, tudo isso precisa ser muito bem controlado, muito bem executado. Voltamos mais uma vez àquelas palavrinhas do início da nossa conversa, a transparência, a legalidade, a padronização. Se as práticas do dia a dia da área de gestão de pessoas são executadas com essas preocupações, aí o préstimo de informações ao controle externo é uma mera consequência. Então, quando eu falo que a preocupação não pode estar centrada no controle externo, eu não estou minimizando a importância desse controle. Ao contrário, né? É muito importante, mas na verdade o controle externo, ele vai evidenciar para a sociedade quais são as práticas que internamente estão sendo realizadas. Por isso, a preocupação tem que estar nesse dia a dia. E aí vem uma outra questão. Bom, as rotinas têm que estar alinhadas, mas o que precisa ser controlado quando se fala em gestão de pessoas dentro do setor público? Uma série de questões, né? Para fazermos alguns recortes. Por exemplo, a questão dos dados, a parte mais básica, né? A área de gestão de pessoas gera uma infinidade de informações, de dados que precisam estar muito bem organizados, controlados. Eu tenho uma série de informações cadastrais, eu tenho uma série de informações funcionais, que vão se multiplicando no decorrer do tempo, na medida que as pessoas vão evoluindo na sua carreira. Eu tenho informações financeiras de pagamentos que são executados via folha de pagamento. Todo esse conjunto de informações precisa estar muito bem organizado. Claro, aí entra a importância da tecnologia da informação, dos bons sistemas de gestão de pessoas, mas começa por aí. Eu preciso ter um bom controle da informação. Veja que, quando eu falava há pouco que a preocupação tem que estar com o dia a dia, não é só a questão da legalidade, é a questão da organização. De repente, os procedimentos estão sendo executados pela organização de uma forma totalmente legal, mas não há uma boa organização, uma boa gestão dos dados. E aí, de repente, uma auditoria externa, um controle externo solicita alguma informação e você não tem aquilo de forma pronta, de forma ágil. Controlar os dados, portanto, talvez fosse um dos primeiros passos quando se fala de controle interno na área de gestão de pessoas. O controle documental, de igual forma, falando de folha de pagamento, todos os pagamentos que fazemos precisam estar muito bem documentados, com os trâmites devidos, autorizações das autoridades competentes, e isso precisa estar muito bem organizado. E o controle da legalidade, tudo tem que estar amarrado às leis. Então, são questões essenciais que precisam ser controladas, garantindo práticas bem desenvolvidas dentro da gestão de pessoas no setor público, o que vai me dar uma tranquilidade no momento da prestação de contas aos órgãos externos. E aí está a grande relação entre esses dois mecanismos de controle. É, então, um bom controle interno não vai me colocar numa situação de ficar apavorado quando receber a notícia que vou ter aqui conosco o Tribunal de Contas, por exemplo. Exatamente. Porque a visita, que é um dos órgãos de fiscalização, é só uma visita de rotina. Eu tenho que entender como uma visita de rotina. Porque meus controles estão de acordo, eles vão chegar, né, o pessoal, a equipe vai fazer a fiscalização, vai observar, vai fazer o seu papel como controle externo e isso não vai me causar nenhum desconforto. Porque eu estou cumprindo com todos os procedimentos necessários. Perfeito. É nesse sentido que comentávamos, né, que esse controle externo, esse préstimo de informações é apenas uma rotina a mais dentro de uma série de rotinas da área de gestão de pessoas. Eu gostei quando você falou da... que a gente... se você tiver o foco no controle externo, tem problema. Algo está errado. Algo está errado. Porque aí vai acontecer aquela situação, vou receber uma auditoria, aí eu tenho que correr preparar as coisas. Quer dizer, isso porque não estava pronto, né, não estava acontecendo da forma que deveria acontecer. Exatamente. E volto a frisar, né, que esse algo está errado não significa que o pagamento está fora da legalidade. Mas a organização, né. A organização. Então, para o nosso gestor público que nos acompanha, eu acho que isso é importante, né, a gente tem que se preocupar com a legalidade, mas, além disso, temos que nos preocupar com a boa organização das informações, que é essa gestão interna, esses controles internos. Controle interno é esse que muitas vezes é desenvolvido por algum órgão específico de controle interno, mas eu diria, nós como gestores de áreas, né, seja na área de gestão de pessoas ou qualquer outra área, nós também temos que ter esse olhar do controle interno. Dentro das nossas micro-unidades, se cada micro-unidade tiver essa preocupação, o macro está muito bem resolvido. E aí, a fiscalização nunca será um problema. Nunca, vai ser só uma visita de rotina. Uma visita de rotina. Então, nós temos alguns órgãos que fazem esse controle externo. Eu acabei de citar um, o Tribunal de Contas, né, em relação à área de gestão de pessoas, quais seriam e de que forma que essa fiscalização ocorre, né, esse controle externo faz essa verificação. É, o Tribunal de Contas, falando em gestão de pessoas, é o principal órgão, né, de fiscalização. No caso da Unicentro, né, uma universidade estadual, então nós prestamos contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Bom, nós temos visitas de rotina, são as auditorias de rotina. Como que isso acontece? Normalmente vem a equipe da inspetoria do Tribunal de Contas, né, o Tribunal de Contas, ele é dividido em várias inspetorias. cada inspetoria cuida de uma determinada quantidade de órgãos públicos, né. Então nós temos uma inspetoria que realiza os seus procedimentos de auditoria aqui na universidade, né. E, é, como que isso ocorre? Então são visitas periódicas, né, muitas vezes já tem alguns assuntos pré-definidos, o Tribunal acaba solicitando informações que precisam estar disponibilizadas para o momento da visita. Em alguns casos, os assuntos, né, a serem pautados, eles vão acontecendo, vão surgindo no decorrer da auditoria, e aí a gente volta para aquela questão da importância de ter tudo muito bem organizado, né. Então uma forma de controle são essas visitas, são as auditorias de rotina do Tribunal. Mas não só isso. E nós temos já de muito tempo uma prática estabelecida pelo Tribunal, falando, por exemplo, da folha de pagamento, que é muito importante, a gente está falando de um volume de recursos públicos, né. A folha de pagamento da universidade, por exemplo, ela é repassada para o Tribunal de Contas mensalmente. Então todos os meses, né, o Tribunal recebe a íntegra da folha de pagamento da universidade para realizar os seus estudos de auditoria interna, e aí poder chegar já conhecedores da realidade da universidade para essas visitas de auditoria. Aliás, esse mecanismo de troca de informações com o Tribunal vem se aperfeiçoando. Agora, mais recentemente, de alguns poucos anos para cá, o Tribunal de Contas instituiu um novo sistema, que é o CIAP, o Sistema Integrado de Atos de Pessoal, que acompanha a vida toda da área de gestão de pessoas em algumas situações, praticamente em tempo real. Vou dar um exemplo. Concurso público ou teste seletivo. antes do CIAP, o concurso era aberto, era executado, e a gente prestava contas a posteriori. Agora não mais. Agora a gente já faz a abertura, antes de publicarmos o edital de abertura, a gente já abre esse procedimento dentro do sistema, e o Tribunal vai auditando cada uma das etapas do processo. Isso vai garantindo a tão esperada transparência. Acho que isso também é bastante importante comentar, né? O assunto transparência é algo que sempre vem à tona nas notícias e penso que tem que ser assim mesmo. Acho que temos que prezar pela transparência. Mas explicar como esse processo de auditoria acontece é também demonstrar para todos que nos acompanham que essa transparência, ela existe, e desde muito. Falando aqui especificamente das universidades do Estado, é o caso da Unicentro, né? Então é assim que funcionam as auditorias com o Tribunal de Contas. Essa troca de informações mensais, além das rotinas, das visitas de rotina. Outros órgãos também, a gente presta contas para secretarias do Estado, né? Então, a universidade, embora seja vinculada à Secretaria de Tecnologia e Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, ela também tem um contato muito direto com a Secretaria de Administração e Previdência, que é a CEAP. Então há uma troca de informações muito frequentes, né? Da área de gestão de pessoas com as secretarias. E aí, de igual forma, com outros órgãos federais, inclusive, né? A universidade envia uma série de informações para INSS, para Ministério do Trabalho. Mas fiscalização, propriamente, ao Tribunal de Contas, o órgão externo que cuida disso. E está mais próximo da gente, o qual nós recebemos o maior número de visitas durante o ano. Exatamente, isso mesmo. Nós podemos dizer, para a gente finalizar aqui, que a gente pode ter uma relação do controle externo com a burocracia estatal? Então, nesse sentido, é isso que acontece? Isso, exatamente. É aquilo que comentamos. Essa relação existe, sim. Não tem como pensar o controle sem pensar também naquela burocracia mínima que é necessária e que garante essa transparência, legalidade e tudo mais que comentamos. Mas, volto a dizer, acho que a gente tem que ter esse olhar para além do burocrático. Nós temos que nos preocupar com o controle, não simplesmente como uma atividade a ser desenvolvida, não só isso. A gente tem que se preocupar com o controle, com aquela responsabilidade de pessoas que estão dentro de um serviço público cujos salários advêm dos impostos, ou seja, advêm da sociedade. Eu acho que essa é a responsabilidade do gestor público. Pensar em controle é pensar além do burocrático. É a responsabilidade com o todo, com o serviço prestado. Enquanto cidadãos, enquanto usuários de serviço público, nós queremos serviço de qualidade. Não podemos agir de forma diferente quando estamos no papel de um funcionário público, independente da função que exercemos. Então, acho que essa é a grande sacada quando se fala de gestão pública, quando se fala de controle. É pensar nesse contexto todo, mas sempre visando. a qualidade do serviço que prestamos à sociedade. E o controle vai conseguir nos dar uma eficiência, uma eficácia, atingir os objetivos com bastante eficácia, porque quando eu tenho um controle e nesse controle eu verifico que algo não está de acordo, eu posso realimentar esse sistema, eu posso reaver essa situação e fazer com que eu atinja o objetivo com a maior eficácia, que é isso que todos nós enquanto cidadãos que contribuímos para todos esses sistemas a gente espera que a gente tenha esse retorno. E nós na qualidade de gestor, então temos essa obrigação. Exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia. Robson, eu quero agradecer muito a tua participação, com certeza a tua experiência como pró-reitor e a tua experiência como funcionário público há quantos anos já na universidade? 15 anos. 15 anos na universidade vai contribuir muito para a formação desses nossos alunos que nos acompanham, que fazem parte do curso tecnólogo em administração pública e que precisa, a gente precisa discutir. Na verdade, essa conversa nossa é uma discussão e que vai agregar muito na nossa disciplina, para a nossa experiência, para o nosso conhecimento, enfim, eu agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite. Sou eu que agradeço, agradeci no início, mas quero retomar os agradecimentos. É sempre um prazer poder falar sobre esse assunto, acho que falar sobre a universidade, sobre a gestão pública é importante, acho que as pessoas que, de modo geral, precisam acompanhar a sociedade, precisam acompanhar. Nós temos, agora, por meio desta atividade vinculada ao curso, uma oportunidade de mostrar um pouco o que é essa gestão pública dentro da nossa universidade. Então, acho que isso sempre é de grande valia, é uma forma de fazer com que a sociedade acompanhe, entenda e possa também ajudar a fiscalizar e a controlar de alguma forma. que é, essa tua fala faz parte de um outro tópico que nós vamos trabalhar, que é o controle social, que é a participação da comunidade no planejamento, na fiscalização, desde que a comunidade entenda que existe essa transparência e que tem todo o direito de acompanhar e cobrar e fiscalizar. muito bem, então ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, na próxima unidade da nossa disciplina, bons estudos, sucesso a vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri